Bem, meus amores, estamos aqui de volta com uma receita deliciosa. Vocês me pediram tanto um bolo de tapioca que eu trouxe uma receita deliciosa pra vocês. Vamos à receita? Já é inscrito no canal? Deixa aquele like. Quem não é inscrito, já se inscreva. Ativa o sininho das notificações que assim que a gente postar um vídeo, você vai receber ele. Bora lá? Vamos começar a preparar o nosso bolo de tapioca, gente. É muito fácil, a gente vai bater tudo na mão aqui com o fuê. Em uma tigela, coloca quatro ovos inteiros e bate muito bem com o fuê. É um bolo fácil de fazer e super saboroso, uma delícia. Uma xícara e meia de açúcar. Mistura o açúcar aqui com os ovos. 200 ml de leite de coco. Meia xícara de água. Pode ser também meia xícara de leite, se você não quiser usar água. Estou usando água hoje. Meia xícara de óleo. Uma xícara de farinha de tapioca. É aquela tapioca que a gente compra já hidratada. Então, é uma xícara de tapioca. Mistura muito bem aqui. E uma xícara de farinha de trigo. Também incorpora a farinha aqui nos líquidos. Já pode acrescentar meia xícara de coco ralado. Mistura muito bem. Gente, esse bolo é rapidinho de fazer. E uma delícia, gente. Fica impressionante o sabor desse bolo. Muito gostoso. Tudo bem misturadinho. Acrescenta uma colher de sopa de fermento em pó. Incorpora o seu fermento aqui também. E massa pronta. Ela fica uma massa mais líquida. Isso mesmo, gente. Não assusta. A textura dessa massa é mais líquida. Depois ela vai engrossar no forno. Minha forma untei aqui com manteiga. O desmoldante caseiro. Minha forma tem 23 cm de diâmetro. Vou pôr a nossa massa toda aqui. Ela é bem líquida mesmo. Mas é desse jeitinho. Lembrando que o seu forno tem que estar aquecido a 180 graus. Vamos levar para assar mais ou menos uns 35 a 40 minutinhos. Bolo assado, gente. Olha que delícia. Que cheiro gostoso. Bolo pronto, gente. Já desenformei ele. Está bem frio. Agora vou partir ele para vocês verem como está dentro. A textura desse bolo é diferente do bolo de farinha de trigo. Ele fica bem gostoso. Uma textura bem diferente. Está vendo, gente? Como é de tapioca. Com essa textura aqui. Vamos ver como ficou? Olha isso. É meio molhadinho. É maravilhoso. A textura mesmo da tapioca. Sabe? Aquela gominha gostosa. Uma delícia. Espero que você tenha gostado dessa receita. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.